São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas errado é o ano São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas errar é o ano Eu sei que eu errei mas errar é o ano